O conselheiro é uma figura emblemática do sertão e do Brasil, uma grande figura emblemática do povo brasileiro. E o Walter é mais um olhar sobre isso, entre diversos outros olhares. O Walter destaca muito a questão do outro conselheiro monarquista, e a questão da república. Isso é um olhar diferenciado sobre a questão do conselheiro, que me parece muito com a primeira fase. Quando Euclides da Cunha chega na Bahia e toma notícia daquilo, até aquele momento Euclides da Cunha era um árvore defensor da república. E depois, em contato com a guerra, ele vai se transformando de forma mais profunda até ver a tragédia que foi o massacre de Canudos. Eu acho muito legal que se faça filmes sobre esses grandes fatos da história do Brasil. Vim assistir por isso. Esteticamente, que tal as opções deles? Eu gostei muito da opção, da animação, das gravuras e das pinturas. Eu acho que é inclusive um peso dramático. Obrigado. Obrigado. Obrigado.